Rica Prima de Saudade Rica Prima de Saudade Ser pai de um filho O oeste e o João O anjinho, o miudinho E o patrinho é o patrão Muito além eu vou ficar Quando vê um filho meu Para eu te arranjar Nem podes calcular A maçada que me deu O rapaz eu ganho esperança Sua por si comigo Quando olhas para a criança Acho que a semelhança É do teste e do um bico Rica Sarinho Ser pai é um filho Vai ser João O anjinho, o miudinho E o patrinho é o patrão Ai que sarinho Ser pai de um filho Vai ser João O anjinho, o miudinho E o patrinho é o patrão Ai que sarinho Ser pai de um filho Vai ser João O anjinho, o miudinho E o patrinho é o patrão Ai que sarinho Ser pai de um filho Vai ser João O anjinho, o miudinho E o patrinho é o patrão Dia do teste e do teste Obrigado.